Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós pedimos também esta transformação do nosso coração, rezando o Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. E que o nosso coração possa estar aberto, disponível para esta ação. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, palavra que entra pelos nossos ouvidos, ela também precisa encontrar morada no nosso coração e assim se transformar em vida e que nós possamos anunciar e fazer bem todas as coisas. Obrigado a você que também é inscrito nesse canal de evangelização, você que faz história junto comigo. Nós precisamos chegar a mais e mais casas, mais e mais famílias. Se você que está hoje acompanhando pela primeira vez, ainda não é inscrito nesse canal de evangelização, inscreva-se e não se esqueça de ativar também o sininho para que nós possamos rezar juntos todos os dias. De que forma isso vai acontecer? Quando você se inscrever, vai aparecer a palavra inscrito. E aí ao lado tem uma sinetinha com um traço no meio, um risco assim, né? Então, ali você vai clicar e selecionar todas. O próprio YouTube vai mandar uma mensagem para você, para que você acompanhe os nossos programas, nossos momentos de oração e reze conosco. Se você gostar dos nossos conteúdos, clique em curtir. E se você quer nos ajudar também a evangelizar, logo abaixo, ali na mesma linha do joinha, onde você curte, ali vai ter um outro ícone que está escrito valeu. Aí você clica no valeu e você pode também nos ajudar por ali, tá? Então, vamos rezar juntos? Gostaria que você pegasse também a sua Bíblia para rezarmos, meditarmos a palavra neste mês da Bíblia. O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 42. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje, ela é super atual. O que é que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Muitas e muitas vezes nós queremos tirar o foco dos nossos problemas. E de que forma nós fazemos isso? Falando dos problemas dos outros. Não é assim que acontece? Para que não falem de mim, vamos falar de outro assunto. E muitas e muitas vezes nós também caímos na tentação de querer ajudar os outros dentro do mesmo quadro daquilo que nós também estamos passando. E aí nós argumentamos dizendo não, você precisa fazer isso, você precisa agir desta forma. Mas nós mesmos não conseguimos fazer. E como é comum esse tipo de atitude? Nós estamos na verdade projetando no outro aquilo que nós deveríamos fazer ou aquilo que nós até gostaríamos de fazer, mas não conseguimos. E tentamos estimular o outro a fazer para ver se nós nos encorajamos a fazer também aquilo. Você está conseguindo entender? Por exemplo, num assunto familiar. Aí você diz, não, uma briga de família, aquelas situações que a gente já conhece. Não, você precisa perdoar, você precisa relativizar muitas coisas. Mas quando você está vivendo também o mesmo conflito familiar, você não consegue colocar em prática aquilo que você dá como opinião para os outros. E é por isso que Jesus está tentando hoje nos corrigir dessa forma. Pode acaso um cego guiar outro cego? Muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar os nossos problemas e queremos resolver o problema dos outros. E se nós tentamos isso, porque nós não temos argumentos suficientes para superar aquele momento difícil, se nós projetarmos isso que nós estamos pensando na vida do outro, é cego guiando outro cego. Nós não iremos para a frente nem a outra pessoa, os dois cairão. E Jesus continua falando do cisco no olho dos outros. Às vezes a gente tem um grande problema, mas acaba direcionando as palavras para aquele pequeno problema do outro. Ah, porque aquele poderia ter sido diferente, porque poderia ter feito coisas diferentes, falado coisas diferentes, mas o teu problema é ainda maior. E ao invés de você tentar resolver o teu problema, você fica pensando no problema do outro, que é muito menor que o teu. E é por isso que Jesus diz, hipócrita, você fala uma coisa e faz outra. Isso é hipocrisia. O hipócrita é aquele que fala uma coisa, mas na verdade faz outra. E aí Jesus diz, tente resolver a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Tente embasar os teus conhecimentos junto de Jesus Cristo para que você tenha crédito para então orientar os seus irmãos. O que as pessoas diziam sobre Jesus? Jesus fala com autoridade e não com os mestres da lei. Ou seja, Jesus sabia o que estava falando, porque aquilo que ele estava falando, ele estava vivendo. Por isso a autoridade. Nós precisamos também ter autoridade no assunto, vivenciando aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós damos até como exemplo ou como opinião. Viva primeiro, faça a experiência, e você depois terá credibilidade para dizer, eu fiz e deu certo, eu fiz e não deu certo. E aí sim, nós teremos também muito mais crédito com aqueles que estão à nossa volta. Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos rezar por aqueles que estão passando por momentos difíceis, e, claro, pedir o fortalecimento para a nossa própria vida, para que nós também, diante dos problemas, possamos resolvê-los tendo Jesus no coração. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, as nossas famílias, e todos aqueles que também nos pediram orações. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração. Amém. 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 Amém.